Olá, meu nome é Melanie. Estou aqui para apresentar para vocês nosso novo meio de comunicação do projeto Praia Limpa, que é o nosso canal no YouTube, onde vamos tratar temas relativos ao oceano. E para explicar para gente um pouquinho sobre o projeto, eu vou chamar o nosso coordenador, que é o professor Fábio Vieira de Araújo. Oi, Fábio. Tudo bem? Então, conta para gente um pouquinho da sua carreira como biólogo e professor. Bem, então, eu fiz minha graduação em Biologia Marinha na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ, e emendei logo com mestrado os alunos da primeira turma da pós-graduação em Ecologia, também lá da UFRJ, e depois fiz o doutorado na Microbiologia, no Instituto de Microbiologia, professor Paulo Goste, também na UFRJ. Ou seja, então, as pessoas às vezes, pô, legal, né? Cada área é diferente, Biologia Marinha, Ecologia e Microbiologia, é que, na verdade, eu sempre trabalhei com a Microbiologia Ambiental, né? A Ecologia de Microorganismos Aquáticos, na verdade, né? Marinhos. Então, essa foi minha, meu tema de pesquisa desde a graduação, né? Com, segui o mesmo orientador, né? Professor Allen Norton Hagler, tá? E aí, em 2000, eu passei num concurso na UERJ, na Faculdade de Formação de Professores, um campo que a UERJ tem em São Gonçalo, né? No estado do Rio de Janeiro, e tô lá desde 2000, né? E lá eu leciono as disciplinas de Biologia Marinha, Ecologia e, às vezes, algumas, algumas outras também, já mencionei Microbiologia, durante o afastamento da professora de Mico, tá? Mas, principalmente, Ecologia que é a disciplina obrigatória e Biologia Marinha que é a disciplina eletiva. Sim. Então, vamos falar um pouquinho sobre o projeto. Conta pra gente quando e como surgiu a ideia do projeto para a Elenco e a Minha Praia. Então, desde que eu entrei na UERJ, lá na FFP, a partir de, eu entrei em 2000, e aí consegui, durante um tempo, né? A FFP não tinha muita estrutura, durante um tempo eu comecei a continuar a fazer pesquisa na UFRJ. Em 2004, eu consegui um bolsista, eu consegui um espaço e a gente começou a levar algumas pesquisas pra lá. E as pesquisas básicas que eram relacionadas à qualidade microbiológica das águas das praias de Niterói. Então, a gente passou, durante muito tempo, isso começou em 2007, esse projeto, né? Fazendo coletas mensais na praia, em várias praias, praticamente todas as praias ali da orla de Niterói. E o que que acontecia? A gente ia pra praia pra coletar água e começamos a perceber essa enorme quantidade de lixo que tinha, né? Nesse caminho que a gente fazia até chegar na água, pra coleta da água. Isso começou a incomodar bastante. E daí surgiu a ideia do projeto, né? De trabalhar com essa coleta de resíduos sólidos, tá? Então, o projeto, na verdade, se iniciou em 2010. Em 2010, ele tá credenciado, né? Dentro da corretoria de extensão da UERD. E qual o objetivo do projeto? Nesse início e também se esse objetivo se manteve até os dias atuais? Então, como eu falei, o objetivo inicial foi praticamente fazer a limpeza das praias, né? Daquele pedaço ali que a gente ia coletar, a gente aproveitava e fazia uma limpeza, tá? E, posteriormente, o que aconteceu? Numa dessas limpezas, aconteceu um evento na faculdade, que é o Bio na Rua, um evento que sempre acontece lá na FSP. Alguns alunos levaram esse lixo pra expor na Praça José Garoto, ali no centro de São Gonçalo. E retornaram dizendo que foi muito legal, né? O público adorou, assim, que não tinha conhecimento. E a gente começou a perceber que a gente poderia não somente catar o lixo, né? Contribuir catando o lixo, mas também fazendo esse tipo de trabalho, conscientizando as pessoas sobre a presença desse lixo na praia, o que poderia mudar com isso aí. E, no passar do tempo, a gente começou a perceber também, e começou a ler a respeito e ver os trabalhos, né? Que esses resíduos coletados poderiam gerar pesquisa, tá? Então, começamos a desenvolver várias pesquisas relacionadas a isso, né? A gente começou a observar que existiam trabalhos publicados a respeito do assunto, né? Sobre resíduos no ambiente marinho, né? O chamado lixo marinho, começamos a fazer a coleta também de uma forma mais ordenada, né? Mais padronizada para poder publicar esses resultados, né? E aí começamos a ter, assim, um certo sucesso nesse tipo de coisa. Então, começaram a vir mais alunos para fazer mestrado, fazer doutorado, em cima disso. E aí o trabalho passou até essa outra, né? Conotação, não só de limpeza, mas também de educação, utilizando os próprios dados que a gente obtinha na nossa pesquisa para fazer esse tipo de, dar esse tipo de retorno para a sociedade. Então, começou também a parte da divulgação científica. Em 2017, eu fui apresentar o projeto no congresso na Irlanda do Norte, um encontro de cientistas educadores do mar, que trabalhavam com educação marinha. E nesse congresso foi a primeira vez que eu ouvi a expressão Ocean Literacy, que é alfabetização oceânica. É justamente fazer divulgação científica do oceano para que as pessoas possam preservá-lo. Então, eu vim de lá também com essa ideia, né? Da gente não trabalhar somente com a questão do resíduo sólido, mas também fazer divulgação do oceano como um todo, para que as pessoas conheçam o oceano e possam preservá-lo. Então, acho que hoje o objetivo do projeto é bem mais amplo do que quando começou. A gente tem esse objetivo de divulgar realmente o oceano, fazer com que as pessoas conheçam a importância do oceano, né? E repensem suas atitudes para que possam preservá-lo. Sim. E qual que é o público-alvo do projeto? O público-alvo também é bastante diverso, né? A gente trabalha em espaços formais, né? Que seriam espaços acadêmicos, que vão desde a escola, né? A gente já fez trabalho com creche, pequenininhos, né? Até a universidade, tá? Então, enfim, né? Com a universidade. E também, né? Fora do espaço formal, né? O chamado espaço não formal, que seria a própria praia. A gente faz atividade na praia, nas praças e em clubes, né? Clubes náuticos, ou associação de moradores, ou encontro de escoteiros, né? O público é bem amplo, né? Acho que esse é um assunto que importa a todos e quanto mais pessoas forem atingidas, alcançadas, melhor. Sim. E para conseguir atingir todas essas pessoas, esses públicos diferenciados, como é composto o grupo de trabalho? Então, o projeto hoje conta... Eu sou coordenador, né? Comigo, coordenador e vários colaboradores, né? Menos do que a gente gostaria, né? Infelizmente. Mas você, né? Terminou seu doutorado, uma grande colaboradora. Agora, a Rebeca, que é a minha aluna de doutorado, também terminou doutorado agora, é mais uma colaboradora. Temos o Alan, a Bia, a Laís e o Hugo, né? Alguns desses alunos de mestrado, outros alunos de graduação e outros professores também da FFP que colaboram, né? Participam com o professor Skinner, por exemplo, os Filipe Skinner. São vários colaboradores. E o projeto possui financiamento? Então, hoje a gente está passando por um tempo de vacas magras, né? O projeto, no início, né? A gente teve também um apoio da C-Projects, consultoria ambiental, né? Que comprou a nossa ideia, tá? Então, no início, ela deu bastante logística para a gente fazer os nossos eventos, tá? E com isso, a gente conseguiu ter um alcance maior, tá? Aí a gente conseguiu auxílio na FAPERG, alguns editais da FAPERG passaram a abrir para projetos de extensão ou projetos de divulgação científica. Então, com esses primeiros editais da FAPERG, conseguimos comprar vários materiais, né? Porta-banners, fazer banners, tenda, data show, enfim, muita coisa que a gente utiliza hoje, né? Gostaria também de a colaboração da EcoCatu, também uma outra empresa, também de consultoria. Institutoria, nosso amigo e grande colaborador também, Rogério, né? Que sempre participou e sempre está colaborando também. Enfim, esse vem o financiamento, né? Basicamente, da UERJ e dessas empresas que podem colaborar com algum material, né? Hoje em dia, a FAPERG, de alguns anos para cá, já não tem dado esse retorno, né? Devido à crise que a gente está vivendo aí no Rio de Janeiro e agora, quando a gente pensou que fosse ser retomado, a gente tem, inclusive, projetos aprovados, mas que ainda não recebemos esse dinheiro para continuar os nossos projetos. Então, infelizmente, em alguns momentos, a gente tem, não vou nem dizer cobrado, né? Mas pedindo uma ajuda para a nossa participação, pelo menos para pagar o transporte, a alimentação dos nossos colaboradores aí, que são alunos de graduação, né? Às vezes, né? Para facilitar esse transporte aí. Tá. Então, nesse financiamento, é só para material ou também tem bolsistas ou salários dentro do grupo? Não, é esse financiamento, né? Basicamente, é material, né? Esses editais que a gente ganhou aí, foi para comprar material, material de consumo, equipamento, né? E as bolsas são da UERJ. A gente tem, no caso, uma bolsa de extensão, é uma aluna de extensão, a Marcele, que é do curso de geografia lá da FFP, e a gente tem as bolsas de mestrado e doutorado, ou seja, enquanto, e a iniciação científica, enfim, enquanto os alunos estão desenvolvendo a sua pesquisa, estão também colaborando no nosso projeto. Sim. E quais as atividades realizadas, né? Quando esses espaços são visitados, tanto formais quanto não formais? E outra pergunta é, nesse instante, a pandemia, né? Que a gente colocou em quarentena, se as atividades continuam sendo desenvolvidas, se tem alguma atividade online ou digital, como é isso? Então, as atividades também são diversas, né? A gente faz, desde palestras, a gente vai à escola, dá uma palestra sobre um determinado assunto, fala sobre lixo marinho, tá? A gente faz atividades onde a gente leva banners, né? Para colocar nos espaços, e a gente faz a leitura de um livro, né? A gente tem uma ferramenta muito interessante, que é esse livro aqui, que é o Praia Limpa é Minha Praia, esse livro foi escrito por mim, né? Então, já finalizou a segunda edição, né? Também foi um apoio da FAPERG, né? Um APQ3, que é um apoio à editoração da FAPERG. A primeira edição foi em 2010, né? Então, esse livro conta a historinha da turminha, uma turminha de organismos, né? De que vivem na praia e os problemas dele relacionados ao lixo que é encontrado na praia, tá? Então, essa primeira edição foi graças à FAPERG, e a gente chega ali e conta a história, e os professores podem trabalhar, né? A gente ensina os professores como trabalhar em cima desse livro, tá? Se eles quiserem fazer um acompanhamento desse livro ao longo do ano, é importante colocar que a gente faz tanto atividades pontuais, né? Como visitas pontuais às escolas, como também desenvolvemos todo um projeto pedagógico dentro da escola, né? Já fizemos isso com algumas escolas aqui no Rio de Janeiro, tá? Esse livro, então, ao final da primeira edição, a editora teve interesse em fazer uma nova tiragem, né? E aí a gente aproveitou essa nova tiragem, e a Rebeca, na época, estava fazendo a especialização dela em ensino de biologia, tá? E ela fez uma revisão crítica do livro, e a gente acabou fazendo algumas modificações para aproximar mais uma linguagem de educação ambiental crítica, né? Que a gente não tinha no início desse projeto. Então, essa segunda edição já vem com essas modificações. Então, a gente faz essa leitura. A gente tem também dois aplicativos que nós desenvolvemos também com apoio da FAPERG, né? Nessas verbas da FAPERG, um é o Praia Limpa, que é... Não sei se eu vou... Consegui? Ele trabalha... Dá para ver? Dá para ver? Trabalha com os personagens do livro, né? Então, na verdade, você tem aqui... É... Uma praia cheia de lixo... Dá para ver aí? Uma praia cheia de lixo aqui. E quando você clica nesse lixo, aparecem algumas informações sobre ele. E aí você leva esse lixo para a lixeira correta, né? Existem várias lixeiras. Então, é bem para crianças menores, mas para pegar esse tipo de informação, tá? E a gente tem um outro aplicativo que é o Lixo Fora, que foi criado depois. Que é um minigame. Você tem uma cidade toda suja, toda poluída. E aí você tem ambiente de rio, praia, mar e urbano. E aí você tem diferentes etapas. Duas etapas em cada um desses ambientes. O objetivo final aqui é você limpar essa cidade. A todos esses ambientes. Você tem sempre dentro de cada ambiente desse uma fase de prevenção, né? E outra de mitigação, certo? Então, é um minigame como esse que as crianças adoram jogar aí. Você tem várias formas de jogabilidade. Direito e esquerdo, com o dedo, com o cursor. O objetivo final ali é manter o ambiente limpo. Também é bem interessante. É uma forma educativa que a gente conseguiu para levar esse assunto para as crianças. E, como eu falei, palestras, banners e outras ferramentas. A gente está desenvolvendo agora um kit para atividades práticas, para os professores poderem aplicar para os seus alunos. Quebra-cabeça, cartilha para as crianças. Enfim, dependendo da idade que a gente está alcançando, a gente trabalha de uma forma diferenciada. E onde podem ser acessados esses jogos? Qual a plataforma que está disponível? Ah, então. Esses dois jogos são jogos gratuitos. Infelizmente, hoje, eles só estão disponíveis na plataforma Android. Você vai lá na Play Store, na Google Store, e baixa lá. Praia limpa e lixo fora. Não tem mais para iOS, para a plataforma iOS no Android, porque a Apple cobra uma taxa anual para a gente renovar isso aí. Então, como a gente está sem verbo atualmente, a gente passou esses anos primeiros que a gente conseguia pagar e agora a gente não está mais pagando. Quem sabe no futuro a gente volta para essa plataforma. E eu acho que agora pode interessar mais as pessoas, especialmente, o livro tem ou já foi pensado em ter em PDF, no formato PDF? Então, essa foi uma das coisas que sempre pediram. Mas, como estava a cargo da editora, então, eu não podia disponibilizar ele em PDF. Quando a gente ganha esse programa de instalação da FAPERJ, a gente faz esse livro com uma editora. A editora fica dona dos direitos autorais desse livro. Então, eu não posso disponibilizar uma coisa que não tem. Infelizmente, essa editora fechou as portas, devido à crise, essa última crise que a gente está vivendo aí. E aí eu peguei esse livro e agora já digitalizei ele completamente. Estou disponibilizando. Já disponibilizei, inclusive, na própria página do Facebook do projeto. Já disponibilizei ele ali e para outras pessoas que me pediram. Eu queria avisar também que a gente já tem um outro livro, que é o Mar Não Está para Peixe, que aí fala dos resíduos no ambiente marinho, que já era para estar sendo finalizado agora, mas essa pandemia ocorreu justamente quando a gente estava digitalizando as imagens para enviar para a editora. É a nossa próxima aí, material. E como as pessoas podem ter a participação do projeto em atividades nas suas escolas ou outros convites para que tenham acesso a essas informações? Então, a gente tem um canal no Facebook, a gente tem um e-mail, posso passar aqui, as pessoas entram em contato com a gente e chamam, convidam e a gente vê nossas possibilidades. Tem que agendar só com a questão das aulas dos alunos, a minha aula, outra atividade. Enfim, é conseguir agendar isso aí para a gente ir. A gente já visitou várias escolas em São Gonçalo, que é onde fica a Faculdade de Formação de Professores, na região do Leste Fulminense ali, Cantra, Tribobó, o mesmo Rio Bonito, Araduama, Araduama, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Búzios, no Sul Fluminense, já fomos em Angra dos Reis, Paraty, na Ilha Grande. Enfim, onde chão, na possibilidade, a gente faz de tudo para ir. E essa visita tem um custo? Então, como eu falei, até então, a gente nunca cobrou nada, porque como a gente recebia essa verba da FAPES, mesmo que não fosse uma verba voltada para as diárias, sempre foi uma verba voltada para a compra de equipamento, para a compra de material, mas a gente sempre absorveu esses gastos. Mas hoje, realmente, a gente não tem mais essa verba, então, quando entra algum dinheiro, a gente tem que comprar material, está sempre renovando, sempre preparando alguma coisa, então, o que a gente tem pedido aí é essa ajuda de custo. E aí varia, das escolas, mas isso não é impedimento para a gente não ir. Se a escola não tem, a gente pode tentar, mesmo assim, ir mais, a gente seria de bom grado essa ajuda de custo que o Pagano Rio do Transporte vai levar esse material e pagar a diária dos alunos. Sim. E esse canal no YouTube, qual o intuito dele? Então, o canal no YouTube foi mais uma forma que a gente pensou em atingir o nosso público e até mesmo ampliar. A gente tem visto aí que acontecendo bastante lives nessa época de quarentena, as pessoas em casa, enfim, é mais uma forma que a gente encontrou de fazer a divulgação, divulgação científica, no caso aqui, sobre o oceano. Então, a ideia aqui é apresentar não somente os resultados das nossas pesquisas, que a proposta aqui é fazer algumas lives com os nossos alunos aqui apresentando os resultados, mas também convidar outras pessoas, outros alunos de pós-graduação, outros professores para falar sobre diversos assuntos relacionados ao oceano. Como eu falei, é importante que a gente conheça o que vem sendo feito no oceano, o que existe no oceano, qual a real importância do oceano para que a gente possa preservar. E já tem atividades programadas para os próximos dias, tanto no Instagram ou aqui no canal no YouTube? Então, você falou Instagram aí, só lembrando então que os nossos meios, aproveitando, passando aqui o nosso e-mail é praialimpaeaminhapraia.gmail.com A gente tem uma página no Facebook, www.facebook.com barra praialimpaeaminhapraia. O Instagram, arroba praialimpaeaminhapraia. O canal YouTube, praialimpaeaminhapraia. É bastante original, para a gente não se perder e repetir bastante. Mas lembrando que é a minha praia, não é só é minha praia, é a minha praia. As próximas atividades. Ah, sim. Então, e aí dentro aqui do canal, hoje a gente está lançando esse vídeo inaugural pra vocês conhecerem o projeto, mas a gente pretende fazer toda semana ter um encontro, não na forma de vídeo gravado, como está sendo isso, mas na forma de live mesmo, onde vocês possam ter uma maior interação e fazer a pergunta pra pessoa que estiver apresentando. Então, o nosso próximo encontro está marcado pra próxima terça-feira dia 23, às 16 horas, onde a Melanie vai falar um pouco sobre pandemia, plástico e poluição. Qual a relação entre eles. Então, deixo aqui já o convite pra Melanie e já agradeço que a Melanie já foi, já aceitou esse convite pra estar na próxima terça-feira falando aqui com a gente. E durante esse, de hoje até terça-feira, a gente vai estar colocando os vídeos do nosso canal, uns vídeos curtos, onde os nossos colaboradores vão estar se apresentando. Vão estar falando um pouco sobre eles e a experiência deles dentro do projeto. Muito obrigada pelas informações, desejo muita sorte pra gente e que seja um canal de troca rica pra todos nós. É isso aí, obrigado, Melanie, pela participação, agradeço a atenção de todos aí e espero estar com vocês aí na próxima terça-feira, então. Obrigado. Até mais. Tchau.